Medalhão dado a Dona Leopoldina com o retrato de Dom Pedro I. Uma medalha com o retrato de Sua Majestade o Imperador, cujo círculo tem 17 brilhantes grandes quadrados, que não são muito iguais na cor nem no tamanho. Tem mais três ditos empregados na coroa que servem de arremate para a mesma medalha, advertindo que um dos três é muito maior que todos os outros. Tem mais outros muitos miúdos de vários tamanhos. Prende esta mesma medalha em um colar que tem 82 ditos brilhantes que seguem do meio para as pontas gradualmente, de maior para menor. Tocado com armação metálica e alguns ornamentos que indicam ser de prata. Brincos de brilhantes e o famoso medalhão com o retrato de Dom Pedro I. Durante a exumação feita nos remanescentes humanos da Imperatriz, foram encontrados um par de brincos, em ouro 18 quilates, que Leopoldina foi sepultada. Possivelmente um par de brincos que ela ganhou ainda bebê, pois na Áustria era comum presentear bebês com peças compostas por âmbar, que ajuda a aliviar as dores da primeira dentição da criança. O par de brincos possuía na parte de trás a letra L de Leopoldina. Especula-se que essa resina pode ser âmbar, uma resina fóssil usada como gema com características singulares. Tiara, provavelmente em ouro, pérolas de cor champanhe e dourada. Mesmo não existindo nenhum retrato da Imperatriz usando esse colar, nem nenhum documento comprovando que pertencia a ela, acredita-se que era dela. Este colar e par de brincos possuem muitos significados, representam a riqueza do Império. A peça foi confeccionada em ouro filigranado, esmalte branco, esmeraldas e rubis. Par de brincos e colar de pérolas. Tecido bordado com pedraria azul. Tolcado de plumas, bordado com elementos metálicos. Brincos de brilhantes e o famoso medalhão com o retrato de Dom Pedro I. Gostaria de enfatizar que apesar de todo o luxo destacado nas fotos, a Imperatriz faleceu endividada, pois vendeu muitas de suas joias e bens para suprir as necessidades de brasileiros que estavam em situação de miséria. Dona Leopoldina ajudou incontáveis famílias e enfermos durante sua vida. Nenhuma joia foi e é mais preciosa do que o bom coração caridoso de Dona Leopoldina. E se você também é um apaixonado por história, não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Até o próximo vídeo!